Música Perdi todas as minhas alucinações Faço canções de amor para o meu amor Perdi todas as minhas alucinações Faço canções para o meu amor Ela foi embora Me deixou Ela foi embora Não sei porquê O amor Não quer saber A verdade O amor só quer viver Na inclusão O amor O amor Da inclusão Quando se pega Na verdade Para trazer o pão Para os filhos De quem bem machuca O coração De quem ama o coração De quem ama As pessoas pensam Que tudo é uma diversão A vida passa rapidamente E devemos encontrar Um caminho certo O caminho de um casal é ter filhos Ensinar tudo de bom O caminho certo O caminho certo É ter filhos Ensinar tudo de bom A minha canção de amor só é pra ela A minha canção de amor só é pra ela O coração Passo só pra ela Pra tocar Nas noites de serenata Passo poucas som pra ela Pra tocar Nas noites de serenata Que ser assim Meio amor Eu sou louco Que ser assim Meu amor Eu sou louco Por ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL